O meu rosto, hein? Fecha a guarda, Lucas. Perigo, perigo. Toca. Cuidado com a joelhada. Cuidado com o golpe no rosto, principalmente a joelhada. Não vale no rosto, não. Mais leve. Mais leve. Mais leve. Boa. Vamos lá, vamos lá. Cuidado com o gol. Cuidado com o chute. Cuidado. Mais leve. Vamos, Lucas. Fecha a guarda. Não baixa a cabeça. Stop. Fecha a guarda. Baixa esse queixo. Sem ficar girando. Tempo. Obrigado.